Pai, ainda me escutas Sei que estás aqui, mas não te ouço Sei que estás aqui, mas não te ouço Pai, o fardo é tão pesado Temo fracassar e estou exausto Mostra-me ao menos que estás aqui Eu vou carregar essa culpa, esses pecados Eu vou abençoar o que for E eu amo demais pra desistir da humanidade Mas não me deixa, Pai Não me deixa, por favor Sozinho Pai, é esse o meu limite Passa-se impossível meu tormento Mas que prevaleça o teu querer em mim Eu vou carregar essa culpa, esses pecados Pois eu vou soar o que for Eu amo demais pra desistir da humanidade Mas não me deixa, Pai Não me deixa, por favor Sozinho Pai, ainda me escutas Sei que estás aqui, mas não te ouço Sei que estás aqui, mas não te ouço Tchau